Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossas madrinhas Thiago Maia e Pedro Dalbol. E você já sabe, né, para o nosso podcast acontecer, ser realizado, produzido, enfim, e chegar até você, a gente tem vários custos de produção. Então, se você quiser ajudar a gente a manter o podcast rodando, você pode mandar uma gorjetinha para a gente pelo Pix, que é o nosso e-mail, contato, arroba, feito por elas, ponto com, ponto br, ou ainda assinar a nossa plataforma de financiamento coletivo na Orelo, pelo site orelo.cc, barra, feito por elas. A gente tem várias categorias, com vários benefícios diferentes. Dá uma olhadinha lá, para ver se alguma coisa interessa, né? Vai que. E outra forma de ajudar a gente é recomendar para amigos, né? Amigos, família, vizinho, papagaio, enfim, colega de trabalho, qualquer pessoa que possa se interessar pelo nosso programa, para que ele chegue a mais pessoas. E no episódio de hoje, continuando a nossa série de programas sobre filmes que fizeram aniversário de décadas nesse último ano, 2022, 2023, e a gente acabou deixando passar, né, nas nossas pautas, a gente vai conversar sobre o incrível sci-fi punk feminista Born in Flames, que é de 1983, da Lizzie Borden. Eu espero que com essa descrição de sci-fi punk feminista, quem estiver nos ouvindo agora e não assistiu a esse filme ainda, corra para assistir. Porque ele é simplesmente sensacional, 40 anos aí, mais jovenzinho do que muito filme que está saindo esse ano. E esse filme estava na MUBI, eu acho até que no programa passado, quando a gente falou, ah, o nosso próximo programa vai ser sobre... A gente até falou que estava na MUBI, mas a gente foi conferir e não está mais no catálogo da MUBI. Então, todo mundo já sabe, né, o que fazer, né? E, como sempre, eu vou começar aqui perguntando para a minha colega de bancada, né, Camila? Se tu já conhecia esse filme, qual a tua impressão sobre ele? Já, já conhecia sim. Eu tinha visto pela primeira vez no curso de realização de audiovisual na Vila das Artes. Isso foi mais ou menos, o que, acho que 2009, 2010, por aí. E aí eu ficava sempre insistindo no Feito por Elas para a gente fazer um programa sobre ele, né, mas nunca rolou. E agora deu certo com os 40 anos do filme. Inclusive, é o ano em que eu nasci. Então, aí, né, tem esse efeméride. E é um filme que é francamente feminista, underground, e ele tem como premissa fazer uma reavaliação sobre quais direitos as mulheres realmente conquistaram após anos de luta. A partir dessa ideia ficcional de comemoração dos 10 anos da Guerra da Libertação. E aí tem um trecho no filme que eu sempre me divirto quando eu vejo, que é a cena em que o prefeito faz um discurso ao povo, né, tá fazendo um discurso na televisão, dizendo que a missão do governo é cultivar a democracia com respeito pela liberdade e individualismo, com horror ao comunismo e ao fascismo. E aí a gente vê o rosto da personagem Zília O'Aile, né, que é a advogada líder e pró-exército das mulheres, e ela tá revirando os olhos, assim. E eu sempre rio muito com essa cena, porque é uma cena que já, ali você já anuncia que o discurso oficial é uma mentira, né, e que não existe essa liberdade para as mulheres que estão ali reivindicando o espaço de luta. Com certeza. Não, e essa cena eu fiquei assim, eu voltei essa cena pra ver o discurso dele de novo, pra ver. Ele falou isso mesmo contra o comunismo e o fascismo, né, porque é aquele confusionismo político, como se fala, né. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas, enfim, eu conheci o filme de nome, eu também queria fazer muito um programa sobre ele, porque eu sabia que era sci-fi, mas eu não sabia qual que era o teor de ficção científica do filme, né. E eu nunca tinha assistido, eu realmente tava aguardando pra ver esse filme quando ele entrasse na pauta, inclusive quando ele estreou na MUBI eu deixei de ver por isso, né. Enfim, eu fiquei maravilhada, porque eu achei uma proposta de cinema muito instigante, eu já tinha lido sobre ele, inclusive porque a Tereza de Lauretis fala muito sobre ele nos trabalhos dela, né. Então tem o Tecnologias de Gênero e naquele artigo Estética e Teoria Feminista. E ela fala muito sobre esses filmes, assim como ela fala sobre a Chantal Ackerman, ela fala sobre a Dorothy Asner, então outras cineastas que a gente já tinha feito programas e a gente não tinha feito ainda sobre o Born in Flames, né. E em um desses textos ela fala que esse filme ele inventa as formas e processos de representação de sujeitos sociais às mulheres que até agora não estavam representados. Então fecha aspas, né. Então assim, pra ela, a Lizzie Borden, ela criou, a diretora, né, criou uma forma de trazer esse protagonismo de mulheres que foge da lógica do cinema clássico e também com outro tipo de identificação com o público, né, pensando as questões de gênero, né. E ela fala que o filme é um convite a se unir às mulheres da narrativa nessa coisa de vem, gente, né. Porque o filme tem muito isso, né, essa conclamação a se juntar, né, pra realmente lutar por uma situação, né. E eu simplesmente amei a complexidade política do filme. Passei aí um ano praticamente revendo sempre os mesmos filmes pra tese, né, e sem muitas novidades, né. Então eu acho que foi muito revigorante pra mim ver um filme tão provocativo. Eu terminei de assistir, assim, muito eufórica mesmo, assim. Eu queria que todo mundo assistisse esse filme. É um filme maravilhoso, né. Eu acho que é um filme que traz essa premissa da convocação, né. Ele abre pra esse chamado. A Adelaide Norris, que é a protagonista fundadora do Exército de Mulheres, né, ela é uma mulher operária. Ela representa todas as outras mulheres que aparecem ali no início do filme, né, que estão nas fábricas, tem uma sequência que aparece em várias mulheres, né. Algumas delas estão em fábricas, estão nos supermercados, nas oficinas de costura. E aí depois a gente vê a Adelaide Norris, né, nesse espaço de uma siderurgia, que é onde ela trabalha. E aí vendo o filme hoje, e depois de mais de 10 anos que eu vi esse filme pela primeira vez, e revendo agora pro programa, eu acho super desconfortável ver aquela cena em que a Adelaide tenta convencer aquelas três editoras brancas aliadas ao partido, que inclusive entre elas tem a Catherine Bigelow, né, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre ela. Bem novinha a Catherine Bigelow, né, quem diria, participando desse filme. E aí, né, a Adelaide tá tentando ali convencer essas mulheres brancas, né, porque a Adelaide é uma mulher negra, enfim, a gente precisa também falar muito desses discursos, que não são apenas mulheres, mas são mulheres de raças diferentes, né. E aí a Adelaide tenta convencer elas de que elas precisam também apoiar o exército de mulheres. E aí é isso, tipo, olha só, uma mulher negra tentando convencer mulheres brancas a se unir na luta, quando na verdade seriam essas mulheres brancas com privilégios que teriam mais tempo de ir à luta, né. Então, aí eu fico pensando muito nisso. E aí no decorrer do filme, precisa que ela morra. Precisa uma mulher negra morrer pra que as três consigam tomar alguma atitude, que é usar o jornal como esse instrumento de denúncia, né, das coisas que estavam acontecendo ali. A Lizzie Borden, ela é uma diretora branca, né, que trouxe várias protagonistas negras pra este filme. Isso foi uma questão, assim, pra época. E aí ela traz todos esses tensionamentos justamente em resposta a uma recepção que teve um filme anterior dela, que era o Regrouping, de 1976. Porque no Regrouping, as mulheres, que eram a maioria de classe média e brancas, não gostaram da forma como o filme as retratava. E aí ela teve uma polêmica na época, ela precisou guardar o filme, muito envergonhada do que ela fez. E aí com o Born in Flames, ela tenta ser mais inclusiva, né, trazendo mulheres de diferentes classes e raças. E as mulheres brancas que aparecem no filme já eram amigas da Lizzie Borden, né. Então as três repórteres ali do jornal socialista eram amigas dela. A Jovem Punk, que faz a locução da Rádio Regatta, né, a Isabelle, também era amiga da Lizzie Borden. E a Borden, na época, ela não conhecia nenhuma mulher negra ali em Nova York, né, porque o filme se passa em Nova York. Ela não conhecia, não fazia parte do circuito de amizade dela. E isso é uma questão. E aí ela foi conversando, tentando buscar mulheres negras. As mulheres negras que ela conhecia suspeitavam muito do feminismo. Pra essas mulheres, era mais importante falar de mulherismo no lugar de feminismo. E aí no processo do filme, a Lizzie Borden procurou ouvir diferentes vozes de mulheres, formando grupos de escuta. Discutindo questões amplas, como condições de trabalho, segurança nas ruas. E eu acho que isso tá muito claro no filme, né, quais são as questões ali que estão sendo discutidas. E aí dessas conversas o filme ia surgindo. Inclusive os diálogos foram escritos pelas próprias atrizes que colaboraram muito durante todo o processo. Então acho que são essas coisas, né, acho que é um filme feminista, mas que também coloca esses funcionamentos, né, de diferenças de condição social e de raça, né, entre essas mulheres. Nossa, muito interessante. Eu não sabia desse processo. A gente começou a discussão, assim, já entrando no filme. Eu vou fazer uma breve sinopse pra dar uma contextualizada pra quem não assistiu. Porque o filme, ele se passa em Nova York, num futuro muito recente, né, que não é exatamente especificado. Mas que, como tu falou, Camila, eles estão comemorando o décimo aniversário disso que eles falam que é uma revolução social-democrata, né. E que a propaganda, né, do governo e a mídia, a gente vê principalmente a televisão ali, né, dizem que teria acabado com problemas de gênero, problemas de classe, problemas de raça, né. Mas, né, como o Bento falou, assim, a gente vê que não é bem assim, né. E que tem vários grupos de mulheres que estão insatisfeitas. Entre eles, esse que é chamado de Exército das Mulheres, que tem essa presença da Adelaide Norris e da advogada ali, né, a Zélia Willi. Então, elas... Tem uma hora que eles explicam a questão da cadeia de poder, vamos dizer assim, da hierarquia do Exército de Mulheres. Elas são líderes na prática, assim, mas é uma coisa mais horizontal, não se entende como uma liderança propriamente dita, né. E, como tu falou da Adelaide representar, de certa forma, essas mulheres, é interessante que quando ela é apresentada, quando ela é mencionada em uma reunião de governo sobre ela, que estão espionando ela, eles ainda falam, né, que ela é uma mulher super comum, assim, né, trabalhadora, trabalha de dia, estuda de noite, joga basquete, mãe empregada doméstica, tipo... Tem uma série de questões que tornam ela como se fosse a mulher comum prototípica, assim, né. E o filme, ele também vai mostrar o trabalho dessas duas radialistas feministas, que é a Honey e a Isabel. E essas jornalistas, né, que inicialmente são três jornalistas, elas apoiam o governo, embora seja uma revista de esquerda, né. Aí eu queria fazer um parênteses antes da gente continuar, que eu tava lendo um dos textos que a Sally Jane Black escreveu sobre o filme, no Leatherboxd dela tem três reviews diferentes do filme em anos diferentes, então eu vou deixar linkado no nosso post pra quem quiser dar uma conferida nele. São muito bons, eu costumo indicar muito os textos dela, porque tem uma densidade de avaliação, assim, que eu acho incríveis. E ela é uma crítica de cinema transfeminista e comunista, e ela fala, do ponto de vista dela também, de pessoa politicamente engajada, enfim, que participa de grupos mobilizados, né. Ela diz que amou o filme nesse texto, e ela destaca que ele nunca fala que tipo de revolução aconteceu, né. E o governo do filme é apresentado como socialismo democrático, mas ele tem características que aparecem ali, que são imperialismo, supremacia branca, o sexismo, exploração capitalista, a tentativa de docilizar as pessoas trabalhadoras, as condições em que elas estão impostas, né, de trabalho. Então, pra ela, essa mensagem sobre o socialismo fica ambígua. Ela acha que o filme, o único erro do filme pra ela é que ele peca em estabelecer que tipo de sistema de governo, que tipo de revolução, o que que de verdade tá acontecendo ali. Eu já acho que não, que não é exatamente um problema, porque eu li em algum lugar, que eu já não lembro onde, que pelo menos no momento em que o filme foi realizado, a Lizzie Borden se dizia anarquista. Então, eu acho que ela sabe do que ela tá falando, assim, quando ela compõe esse cenário. O governo que o filme retrata não é revolucionário de verdade, né, isso aí fica muito claro. Ele é um governo que reflete essa era Reagan, que era onde os Estados Unidos estavam enfiados nesse momento, né, só que no contexto da ficção. E ele se apropria desses termos pra tentar maquiar as ações, né, as ações do governo. Então, talvez tentando deixar as coisas mais palatáveis, dizendo, olha, mas a gente tá até se esforçando pra fazer isso, não sei o que lá, como se fosse uma desculpa pra situação que as pessoas estão vivendo. Então, eu acho que o sentido tá justamente aí numa coisa que se vende como revolução, mas que é puro reacionarismo. Pois é, essa noção de revolução, a gente sabe muito bem como ela é tratada, assim, no âmbito político, né. Revolução é só muito, assim, é o pensamento de o que seria revolução. Pessoas que defendem a ditadura militar, né. A ditadura militar, às vezes, é considerada revolução, né. Mas até que ponto é revolução ou não, né. Então, assim, a gente pensar por esse prisma tem um pouco de ambiguidade nessa noção de revolução, nos termos, né, de uso político dessa noção. Mas, assim, eu não tenho informações se, de fato, a Lisburne é anarquista ou não. Mas eu percebo que, no discurso do filme, as mulheres defendem a luta constante pra desconstruir leis, né, que reprimem e oprimem as mulheres, que é o discurso que a Honey vai fazer ali no final. E aí, pra isso acontecer, pra essa luta constante acontecer, é necessário aderir a luta armada, invadir a mídia, elas invadem a CBS, né, interrompem a transmissão do discurso do prefeito de Nova York. E uma delas leva uma bolsa com uma bomba até o topo do World Trade Center que explode, né. Inclusive, a Lisburne até fala que foi difícil conseguir um técnico de efeitos especiais pra dar aquele efeito de explosão ali no topo das Torres Gêmeas. E aí, por conta dessas ações, essas mulheres são vistas como terroristas pela mídia, né, e pelo Estado. E eu fico pensando como é que deve ser a recepção desse filme hoje, nos Estados Unidos, após o 11 de setembro, né, porque ali o filme, o desfecho é elas expogindo as Torres Gêmeas, né. E a Lisburne falava muito, assim, na época que era, tipo, as Torres Gêmeas eram símbolos fábricos, né, que se tinha que destruir aquilo, né. Mas eu fico pensando, de fato, como é que deve ser a recepção desse filme, sabe, nos Estados Unidos, depois que isso aconteceu, né, depois que o 11 de setembro aconteceu. Até porque a gente sabe que a esquerda estadunidense também é uma... Vamos dizer assim, né, não é tão à esquerda assim, né. E ela fala sobre isso, né, sobre o direito das pessoas oprimidas à violência, né. É uma resposta violenta porque elas são violentadas, né. Então, ela realmente defende essa luta em todas as esferas, né. E uma coisa que eu acho bem interessante no filme é como que ela adapta a forma ao orçamento, que é um orçamento enxuto, né. Inclusive, eu li em alguns lugares e eu não confirmei essa informação, mas parece que o filme foi filmado ao longo de 3 ou 4 ou 5 anos, não sei direito, assim. Porque ela só tinha dinheiro pra filmar um pouquinho cada mês, né. Tem primeiro essa coisa de atores não profissionais e eu acho muito legal. Como ela filma, por exemplo, pessoas na rua. E essas pessoas, às vezes, na abertura do filme tem gente acenando pra câmera e tudo mais. E provavelmente essas pessoas nem sabem pra que era essa filmagem, que isso era um filme, enfim. Tem também a mistura, né, de linguagem, que eu acho legal, que ela usa material de telejornal. Então, tem essa coisa de apresentar certos fatos numa linguagem jornalística como uma matéria, né. Tem os slides, então, tem a apresentação com narração, que é como se fosse a apresentação de um laudo ou um relatório de espionagem do governo sobre essas mulheres. Então, a gente é apresentada a essas personagens com esses dados governamentais, né. Tem as transmissões de rádio, embora filmadas, né, pro filme, né. E um pouco dessa linguagem documental, né. Então, eu gosto muito da mistura que ela faz, que são todos, se a gente for pensar em termos de orçamento, são todas técnicas baratas, né, pra ela conseguir criar essas imagens. E isso se junta com uma coerência muito grande dentro da narrativa. É, eu também gosto muito dessa mistura. Eu sempre fico fascinada com a forma do filme, porque é claramente uma ficção narrada por meio dos códigos do documentário. Mas é radicalmente diferente de um estilo de ficção que faz uso do documentário pra provocar uma sensação de realismo, né. Hoje a gente vai ver muita ficção que bebe do documentário, enfim, pra forjar uma sensação maior de realismo. Eu acho que no caso do Born in Flames, ele vai pra um outro caminho, né. Acho que tudo ali passa a sensação de um outro lugar. Que acho que é o lugar da ficção científica mesmo. A gente tem alguns elementos que são forjados do real, como esses noticiários que pontuam o filme, as vozes dos homens do FBI, que vão introduzir esses personagens por meio daquelas fotos nos slides. As mulheres locutoras de rádio que fazem discursos de frente para a câmera e por aí vai. Tem essas estratégias que são realistas, né. Mas tem algumas cenas que estão no campo muito do imaginado, né, do que a Lizzie Borden queria pra aquela época, né. Como é o caso, por exemplo, da sequência em que há uma mulher latina que tá sendo agredida na rua por dois homens. E aí várias mulheres tomam essa rua, são mulheres de diferentes raças e idades, aparecendo, invadindo aquela rua de bicicleta pra ajudar essa mulher. É uma sequência que eu gosto bastante, mas não é uma cena que a gente vê habitualmente no nosso cotidiano realista, né. Então ela traz uma coisa assim de algo que é imaginado, enfim, que ela gostaria que houvesse de fato essa solidariedade entre mulheres de raças diferentes, de idades diferentes, ali como uma forma de proteção, né. Mas isso a gente não vê no nosso cotidiano, infelizmente. É, e uma coisa que eu fiquei pensando sobre os aspectos políticos do filme, e como a Tereza de Lauretis falou, né, que ele é um chamado pra unir as forças e tal. E assim, ele é uma proposta feminista de 83, né. Então na nossa lente de hoje, com as perspectivas ideológicas de hoje, com o feminismo que a gente tem hoje, tem coisas que talvez eu ou tu ou outras pessoas que vão assistir ao filme não concordem como foco. Ele, às vezes, tem uma pegada segunda onda do feminismo meio presente, né. Mas eu acho que é interessante pensar o quanto que esse trabalho é contemporâneo em outros aspectos, o quanto ele é à frente do tempo dele, o quanto ele é propositivo. Primeiro porque a discussão toda, como tu falou, é centrada principalmente em mulheres negras e também em mulheres sáficas, né, que era o caso da própria Lizzie Borden, né. Então tem bem essa coisa de trazer protagonismos que ficavam apagados muitas vezes no cinema mainstream estadunidense, ou que era um subtexto, no caso de personagens LGBT, né. E outra coisa é que ela não elabora essa narrativa só em termos de questões de gênero, né, pensando que é um filme feminista. Ela realmente leva em conta as questões étnico-raciais, as questões de sexualidade, mas também questões de classe, questões trabalhistas, as de nacionalidade. Ela coloca um contexto de cenário global, né. E nesse sentido, ela fala de várias coisas que a gente continua discutindo hoje, 40 anos depois, porque ainda não se esgotaram, né. E isso tudo, alguns anos antes do conceito de interseccionalidade ser formulado pelas pensadoras feministas negras. Então, eu acho interessante que ela apresenta as três jornalistas, como a gente mencionou já, né, da revista feminista lá, como representantes desse feminismo branco-burguês, alinhado com os interesses do governo. Só que, quando a Adelaide, como tu falou, que é a líder do exército de mulheres, né, ela é morta pelo governo, e isso é apresentado como suicídio, que é um escárnio, todo mundo percebe que aquilo não é um suicídio, né, elas se unem ao movimento, assim como as radialistas, que até então estavam fazendo um trabalho que era super importante de divulgação, mas era um trabalho autônomo, não estava vinculado a esse coletivo, né. E o filme, ele apresenta a problemática dessas feministas brancas, ou das radialistas agindo de maneira autônoma, mas ele não critica, ele conclama elas a se unirem, o que de fato acontece, que é o que ele tá fazendo com um agente que é espectadora. Então, o filme, ele é um futuro distópico, e que, na verdade, é o presente da época em que o filme foi feito, só que ele tem uma proposta, talvez utópica, né, que é isso que tu falou, a gente não vê acontecendo na realidade essas coisas, né, só que é uma proposta muito assertiva, né, muito certeira também na forma de comunicar. E aí, como ficção científica, é nesse sentido, né, existe uma certa confusão, às vezes, com a delimitação do gênero, né, e aí tem pessoas que vão chamar de ficção especulativa, mas, no final das contas, ficção especulativa é ficção científica, gente, porque é ficção científica de ciências humanas, a gente tá falando de política, a gente tá falando de sociologia, a gente tá falando de antropologia, né, de várias questões que são ciências que estão movimentando ali as análises e esse futuro alternativo que o filme tá propondo, né. Sim, e eu concordo que seja um filme bastante mobilizador pra aquele contexto extremamente apático, que foi a era Reagan. A Lizzie Borden, ela costuma dizer que fez o Born in Flamings justamente porque não havia filmes com essa perspectiva tão frontal de ser um chamado à ação, e aí ela explica que nos últimos anos, né, foi uma entrevista recente que eu vi, isso em 2021, ela fala que nos últimos anos, vários filmes, sobretudo feitos por mulheres negras, já trazem essa perspectiva, né, de chamado à ação. Naquela época, ali nos anos 80, eram poucos filmes, né, e ela decidiu fazer muito por conta dessa conversa entre essas diferentes mulheres que ela passou a conhecer, né, pra esse processo do filme, e também fazer esse filme mais de um chamado à ação no momento em que tava tendo essa apatia da era Reagan. E tu tinhas falado antes sobre desse processo, né, eu até esqueci de comentar, né, sobre como ela conversou com várias mulheres negras, que foi uma crítica ao primeiro filme dela, né, e eu acho que realmente que isso transparece no processo, porque o próprio filme o tempo inteiro coloca inclusive as próprias personagens, né, falando, né, vocês têm que ouvir a gente também, né. Então, eu acho que ela, embora ela seja uma cineasta branca, e sabendo as limitações nesse sentido, enfim, na questão da experiência dela, mas ela soube ouvir as críticas e incorporar no discurso do filme. Inclusive, quando eu terminei o filme, eu fui googlear quem era ela, porque eu não sabia se ela era uma cineasta branca ou negra. E, inclusive, o nome dela, Lizzie Borden, é o nome de uma personagem histórica que matou a machadada, tem uma história, né, dessas que matou a machadada, acho que o pai... E a mãe ou a madrasta, uma coisa assim. É, tem uma coisa assim, né, que ela escolhe esse nome justamente por causa dessa personagem histórica, subversiva. E diz que ela escolheu esse nome com 11 anos, então... É algo, né. Enfim, pensando em outro aspecto do filme, tem uma hora que o jornal fala que os homens jovens estão protestando porque eles só recebem emprego sem sentido, segundo eles, né, e que os bons empregos são preferenciais pras mulheres e pra outras minorias, e as mulheres mostram que isso é bobagem, então tem uma cena que mostra como as mulheres é que são demitidas, enfim, né, aquelas que são super desvalorizadas pelo capital, pelo mercado de trabalho. E eu, primeiro, fiquei pensando em Barbiland, eu acho, não sei se tu já assistiu Barbie, mas, enfim... Ainda não. Essa coisa dos homens serem os secundários da sociedade, no caso de Barbie, é real, né, mas... Mas depois, pensando como o filme tá refletindo sobre o nosso contexto, né, como que a extrema-direita, até hoje, ela se alimenta desse ódio e do ressentimento de homens jovens, principalmente homens brancos jovens, que acham que eles são prejudicados, que eles são relegados a segundo plano, que, enfim, eles têm menos oportunidades por causa de mulheres de grupos minoritários, porque, no sistema capitalista, foi prometido que eles, por serem homens ou por serem brancos, teriam direito a tudo, né? E o tudo não é pra todos eles, né? É pra alguns também, mesmo eles sendo homens brancos e havendo situações em que, óbvio, interseccionalidade aí, de novo, né, eles são realmente privilegiados, né, mas a gente sabe que o acesso a tudo não é pra todos, né? Então, esse ressentimento, ele é um combustível muito potente pra cooptar essa juventude masculina pra essa extrema-direita, focando nesse ódio às mulheres e a outros grupos minoritários. É, mas, na verdade, no filme, isso aí é uma mentira, né? Porque, na verdade, é uma justificativa que é utilizada por eles, né? Esses jovens homens, eles se valem desse discurso pra dizer que as mulheres são egoístas porque elas têm postos melhores. Mas aí, logo depois, a gente vê, né, que aí tem a informação de que existe uma quantidade limitada de empregos pras minorias e tá havendo demissões em massa, prioritariamente, de mulheres, na construção civil e siderúrgica, né? E aí, logo na sequência, a gente vê a cena da Adelaide Norris ser demitida e depois tem a cena lá das mulheres protestando nas ruas por direito ao trabalho. Então, no filme, isso é mentira. Não é uma coisa real que acontece hoje no mundo capitalista, né? Enfim. Os homens se sentem prejudicados porque as mulheres estão ocupando postos de trabalho de liderança, né? Como é hoje, assim. Ali no discurso do filme é realmente mentira. É só uma justificativa, né? Pra, enfim, subalternizar ainda mais as mulheres que estavam ali buscando empregos. Elas já não tinham empregos e elas eram demitidas de postos subalternos de trabalhos nesses lugares. E aquela coisa que tu falou, né? De quando abre, a gente já vê que aquilo ali é tudo uma mentira, as personagens revirando os olhos e tal, né? Porque eles falam sobre os avanços, principalmente das questões de gênero. E aí, aquilo, né? O prefeito é um homem, né? E aí, depois, ele ainda propõe que a prioridade dos empregos vai ser pros pais de família, né? Essa coisa do homem como o arrimo da família, da tradição, né? E que as mulheres, pra solucionar as questões de gênero, elas vão ganhar um salário pelo trabalho doméstico, como se isso resolvesse essa situação toda, né? Eu dei uma googleada e eu não consegui encontrar nada, se tem alguma relação, né? Porque o talk show que as jornalistas participam é apresentado por uma personagem que se chama Belly Gale. E, em 1975, tem uma antropóloga que é chamada Gale Rubin, que escreveu o ensaio Políticas do Sexo. E, nesse texto, ela criou o que se chama Sistema Sexo-Gênero, que é o que hoje a gente chama de gênero, né? Literalmente, né? Que é, quando a gente fala questões de gênero, é gênero, né? E ela também discutia muito a questão do trabalho feminino, do trabalho doméstico não remunerado, pensando na noção de mais-valia mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, Gale Rubin, Rubin Gale, Bell Gale, se teria alguma coisa a ver, assim, né? Mas eu não consegui encontrar essa informação, porque se a Lizzie Borden começou a filmar esse filme uns 3, 4, 5 anos antes, ela talvez começou a filmar ali por 78, o texto foi publicado em 75 e ele reverberou muito na época, né? Então, acredito eu que ela deve ter tido contato com esse texto, mas não tem como saber. É, talvez sim, né? Tem muita discussão que o filme se serve muito de algumas ideias dos Panteras Negras, né? E Panteras Negras, né? Quem fazia parte era a Angela Davis, né? E a Angela Davis tem um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, que ela vai falar justamente dessa coisa do trabalho doméstico não remunerado e, de alguma forma, ela faz uma defesa a questão de ter salário, né? Para as mulheres que têm um trabalho doméstico não remunerado. Só que é isso, no filme, esse discurso, ele é levado para uma outra questão, assim. Da impossibilitação da mulher acessar o mercado de trabalho mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que talvez tenha a ver com isso também. Algo no sentido de uma discussão aí do discurso dos Panteras Negras, né? Foi muito atravessado, assim, pelas discussões do momento no próprio filme. E aí, um aspecto que eu gosto muito do filme é que ele vai mostrar as divergências entre as várias mulheres que vão aparecendo ali, né? Essas personagens mulheres que vão aparecendo ali. Elas não formam esse bloco único de pensamento. Isso eu acho maravilhoso, né? Porque uma delas questiona, ah, mas por que um exército de mulheres se a ideia de exército ela é tão masculina, né? E aí, mais lá na frente a gente vê uma outra que eu acho que, inclusive, é a própria locutora lá da Rádio Regasa, que ela fala que o exército de mulheres não é tão agressivo o suficiente, né? E aí, e é isso, né? Então, são ideias que vão se contrapondo e ninguém precisa concordar com tudo. Eu acho que a ideia de coletividade não é apaziguar essas diferenças, né? Eu acho que é colocar elas pro jogo e, de alguma forma, tentar buscar algo ali em comum que, na verdade, era a luta, né? A luta contra a opressão, né? Enfim, contra a opressão das mulheres de uma forma mais geral. Então, eu acho muito legal quando o filme ele vai posicionando essas diferentes formas de olhar, assim, pro mesmo problema. Pois é, e, inclusive, tem uma personagem até que ela fala, né? Ah, não, eu não quero sair do meu sofá pra fazer isso, né? Então, essas perspectivas, né? Eu li algum comentário no Leatherbox, que eu agora não vou lembrar de quem que era, que era uma pessoa que falava justamente isso, que o filme, ele tinha coragem também de mostrar que, embora as demandas estivessem lá, né? Que as questões estavam dadas pelo próprio contexto histórico daquele momento, como a gente falou, era Reagan e tudo mais, mas, realmente, as perspectivas, as opiniões, as abordagens, as proposições de como agir diante disso eram muito diversas, né? E que era muito interessante que o filme falasse sobre isso, porque, hoje em dia, parece que precisa ser tudo em uníssimo, né? A gente precisa ter um alinhamento completo sobre os modos de agir, a gente precisa ter as mesmas opiniões sobre as problemáticas sociais, né? Então, acho que é interessante também, não me recordo, eu fico devendo aí a autoria desse comentário, mas eu acho que realmente é interessante nesse sentido, né? De mostrar uma diversidade e mostrar que essa divergência de metodologia ou de ponto de vista não impede de juntar em relação a uma causa, né? E, enfim, antes tu tinhas mencionado que a Catherine Bigelow é uma das atrizes, enfim, dá pra dizer atriz? Acho que dá, né? É uma das que interpretam. São atrizes, são atrizes, gente, não venha com esse discurso de não ator, não, que não existe isso, gente. Não, é só porque ela não tem muitos créditos como atriz, né? Ela não seguiu como atriz, né? Mas, enfim, é uma das atrizes que fazem, aliás, uma das jornalistas, né? O que também é curioso porque eu fui pesquisar pra pauta e eu achei um livro que eu não li, mas, enfim, consta que tem um livro que chama Feminist Hollywood, Born in Flames to Point Break. que é Hollywood Feminista de Born in Flames a Caçadores de Emoção, escrito pela Christina Lane e ela fala de um cinema feminista emergente nesse momento, ali, dos anos 80, anos 90, em Hollywood e fala sobre a filmografia da Lizzie Borden, mas também sobre outras cineastas, entre elas, a Catherine Bigelow, que ela aborda desde quando chega a escuridão que a gente tem programa, passando por Jogo Perverso, que é de 1990 com a Jamie Lee Kurt, eu não gosto desse filme, e vai até Caçadores de Emoção em 91, que a gente também tem programa, então a Catherine Bigelow é uma figurinha carimbada aqui no Feito por Elas, né, e é interessante pensar que essas duas diretoras, elas colaboraram, teve todo esse zeitgeist, então, que foi documentado, né, em alguma pesquisa, mas que a Bigelow, ela conseguiu se estabelecer no mainstream, né, e tá aí até hoje, né, e a Lizzie Borden, ela parou de dirigir em 96, inclusive, esses tempos eu tava ouvindo aquele podcast You Must Remember This, da Karina Longworth, essa temporada ela tá falando sobre representações de sexo e sexualidade em Hollywood nos anos 90, e ela menciona o quão original foi um seriado, que eu nunca tinha ouvido falar, The Red Shoes Diaries, que era um seriado antológico, cada episódio é uma historinha separada, erótico, voltado pra um público feminino e com abordagem feminista, retratando desejos de mulheres para mulheres, e Lizzie Borden dirigiu o episódio nesse seriado, e ele, bom, pelo próprio teor, ele não foi exatamente um grande sucesso de audiência na época, né, mas parece que ele marcou muito a época, né, e eu fico achando que talvez ela não conseguiu se manter no mainstream ou dialogar com essa indústria, porque é sempre uma indústria, né, justamente porque ela tem essa abordagem mais provocativa, que não se adequou, entre aspas, mais ao mercado, que tava dado ali. Ou mesmo porque talvez ela não era o caminho que ela queria seguir, né, a gente nunca vai saber, né, é, também tem isso. Mas eu queria só pontuar, né, a gente tá chegando ao fim do programa, eu queria só pontuar que pra mim é uma satisfação imensa acompanhar o filme com várias músicas ótimas, né, que tão ali pontuando a toda a narrativa do filme, desde a música do The Red Crayola, que dá nome ao filme, né, Born in Flames, até Strange Fruit, da Billie Holiday, passando por Voodoo Child, do Jimi Hendrix, I'll Take You There, do Staple Singles, enfim, entre outras músicas que vão ambientando o filme. E aí, a gente vai deixar aqui no post a playlist com a trilha sonora do filme pra vocês conhecerem e escutarem, que é muito legal. Ótimo. Nossa, a trilha sonora é uma delícia mesmo. Então, a gente recomenda que se você não assistiu Born in Flames, assista, é realmente um filme instigante, é um filme muito interessante. Gente, é muito bom, esse filme é muito bom, eu já tinha visto antes, eu já tinha recomendado pra Feito Por Elas, assim, então quem tá na nossa lista, assim, dos filmes que a gente indica, que provavelmente não vai ter tanta audiência, assim, mas são recomendações, descobertas, e esse é maravilhoso, é um filme super feminista, é um filme que toca muitas questões que a gente discute ainda hoje, né, é um filme que não perdeu a sua atualidade, então, assim, vale muito a pena assistir. Perfeito, e temos um programa. Sigo Feito Por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook, e também estamos no Leatherboxed, avalia no iTunes ou na aplicativa de sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post, além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts, também estamos lá no YouTube. E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa, não só sobre cinema. Ultimamente tem rolado Drag Race Brasil. E mande comentários para o nosso e-mail contato arroba feito por elas ponto com ponto br ou no nosso site feito por elas ponto com ponto br e o nosso próximo programa vai começar o nosso mês especial de Dia das Bruxas desse ano e vai ser sobre horror japonês. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre horror japonês, não tenho certeza. E vai ser sobre o filme Helter Skelter de 2012 da Mika Ninagawa, que está disponível nas melhores locadoras, vocês sabem onde encontrar. Valeu demais pela audiência e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. A pesquisa, pauta, roteiro e apresentação são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. Produção do programa e arte da capa Isabel Wittmann. A edição é da Domenica Mendes. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia. Pelo nosso programa para que ele chegue a mais pessoas. Eu ia continuar falando, mas não tem nada para falar. Já se esgotou todos os bichos. Eu falei só papagaio, né? Podia ter falado periquito, papagaio, gato, galinha, né? Calopsito, que aqui tem vários.